Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe maravilhosamente, tá bom? Estou aqui em casa, já tô com o meu pijama aqui, só esperando da hora da meia-noite pra nossa oração. Todos os dias nós fazemos essa oração. Sabe o que eu fico imaginando? O quanto que Deus está feliz com a gente, de tanto que a gente ora, não é verdade? Tanto que o Senhor, o nosso Deus, deve estar feliz com a nossa atitude de orar tanto assim a Ele. Por isso que eu convido vocês sempre pra nós estarmos em oração. E agora em especial, estamos orando às 18 horas, a queda das muralhas e seis dias de orações. É a minha responsabilidade, Deus colocou no meu coração orar por você seis dias consecutivos e na quarta-feira que vem, no jejum, no jejum coletivo, eu vou subir o monte e vou lá agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele vai te dar durante esses seis dias que estão por vir, a partir de hoje, tá? Se prepara pra viver esse momento lindo, porque Deus vai te honrar. E assim que a bênção chegar aí, você já manda o testemunho dizendo, Olha, bispo, a bênção chegou aqui, porque nós estamos lidando nessa cobertura espiritual pra você viver um tempo de vitória, um tempo de bênçãos na sua vida, tá bom? Compartilhe essa oração da meia-noite agora com todas as pessoas que você conhece, coloca no seu WhatsApp, lá no status, tá bom? Coloca aí no Facebook, Instagram e Deus vai levar essa oração pras pessoas que realmente necessitam, tá? E não esqueça de me seguir aqui na plataforma, aperta lá em inscrever-se, sininho e palavra todas e você vai receber as orações diárias aqui pelo canal de bênçãos. Vamos orar então? Tá pronto pra oração? Então vamos lá, se prepara, pega o copo com água, nós vamos orar na mesma fé, na mesma concordância pelos seis, vamos orar pelos seis dias, orar na queda das muralhas e pedir a Deus uma noite de sono maravilhosa, extraordinária, que é o que ele vai te dar. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entro em oração junto com os teus servos, agora é meia-noite, estamos na fé, meu Deus, porque sabemos que o nosso Deus, ele não falha e nos próximos seis dias nós vamos viver um novo tempo de prosperidade, virar da esquerda, virar da direita, de todos os lados, o Senhor há de enviar bênçãos financeiras para que o teu povo tenha o melhor e venha fechar o mês de janeiro com chave de ouro. No dia 31 vou subir um monte só pra agradecer e lá naquele altar natural eles vão honrar o Senhor, meu Pai. Então abençoa eles, meu Deus, eu oro por liberação de causas na justiça, eu oro por porta de emprego, meu Deus, eu oro, meu Deus, por o Senhor liberar dinheiros que estão lá retidos, eu oro por vendas maiores para esse teu servo, para essa ovelha, eu oro por o Senhor liberar contratos grandiosos, novos clientes, para que elas estendam as estacas e cresçam essa empresa, atinjam outras fronteiras, que ela consiga vender, comprar, negociar, aumentos de salário, eu quero legalizar, que dá legalidade a essa palavra, meu Deus. Que nesses próximos seis dias o teu nome venha a ser glorificado na vida dessa ovelhinha, meu Pai. Abençoa também a saúde da sua ovelha, meu Deus, tira as dores, as doenças, abençoe também a família, meu Pai. Liberta a família dos vícios, liberta da depressão, da ansiedade, do desemprego. Converte o coração dessa família e eu oro também pela vida sentimental do solteiro e pelo casamento do casado. Que acabem-se as brigas, meu Deus, que o teu nome seja glorificado nesse casal, nesse solteiro, em nome do Senhor Jesus. Eu dou a eles cobertura espiritual e declaro que o dia deles vai ser maravilhoso. Uma noite de sono maravilhosa. Tudo já deu certo. Abençoa a nossa oração da queda das muralhas, abençoa os dizimistos, ofertantes, todas as ovelhinhas do canal. Eu declaro a benção do Pai, a benção do Filho e a benção do Espírito Santo. Com o sagro copo, com água, quem beber, seja curado, livre, abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Se prepare para viver esses seis dias como nunca. Assim que chegar a benção, já conta o testemunho. Seja ela pequena, grande, não importa. Porque aí você abre a porta para vir mais bençãos na sua vida, tá bom? Boa noite, dorme com Deus. Três da manhã, eu mando a oração para você. Fica com Deus. Um abraço. Se precisar, é só chamar.